Bom dia! Quarto arrumado. Passei pano aqui. Casa limpa não é que mais se varra, é que menos se suja. E aqui é minhas coisas. Assim, de pentear cabelo, bíblia, livros. Eu boto remédio guardado também. A janela de antes, há 30 anos atrás. E aqui é a janela nova. Deus é fiel. Tudo no tempo certo. Aqui é a parte da frente da janela. Minha janela, presente de aniversário. Atrasado, mas chegou. Saúde em primeiro lugar, né? Deus cuida de nós. Aqui é do pastor Hernando Dias Lopes. Como triunfar sobre o medo? A reflexão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Muitas vezes eu já fui assaltado pelo medo. Meu coração disparou, o sangue congelou em minhas veias e meus olhos ficaram estatelados. Ah, o medo nos assusta, nos apavora. O medo é mais do que um sentimento. É um espírito, um espírito que nos opime, tortura e perturba. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo. O medo é o sentimento mais comum do nosso coração. A primeira coisa que os nossos pais sentiram depois de pecar foi o medo. A ordem mais repetida em toda a Bíblia é não tenha medo. Temos medo de muitas coisas. Temos medo de tudo aquilo que não administramos. Temos medo de tudo aquilo que nos é desconhecido. Temos medo da vida e medo da morte. Temos medo de casar e medo de ficar solteiros. Temos medo de ter medo. Temos medo de ter medo. A Bíblia, entretanto, nos diz que não precisamos ser escravos do medo. Não precisamos viver atormentados pelo medo. O amor lança fora todo medo. A Bíblia diz, não tenha medo, pois eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo porque eu te ajudo e sustento com a minha destra fiel. Coloque seus medos aos pés do Senhor. Ele é poderoso para acercar você com o seu cuidado e proteger você, seja da seta que voa de dia ou da peste perniciosa que assola de noite. Hernande Dias Lopes. Também aqueles exames que a gente pensa que é complicado. Não ter medo. Não podemos ter medo que Deus vai estar conosco. Bom dia.